707 presos do regime semiaberto foram liberados para passar o dia das mães em liberdade. Dos selecionados, 53 receberam benefício pela primeira vez. Os internos devem retornar ao presídio até às 18 horas da próxima terça-feira, dia 14 de maio. Com o tema a integração pelo esporte, foi realizado ontem o lançamento oficial dos Jogos Escolares Maranhenses. A abertura está prevista para o dia 23 de junho. A Alessandra Medina tem mais informações. A edição dos Jogos Escolares Maranhenses deste ano, o GEMES, foi oficialmente lançada. A cerimônia aconteceu nesta quarta-feira, dia 8 de maio, e reuniu a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer e os gestores municipais para a apresentação da marca da competição e das novidades. O GEMES é conhecido por ser o maior evento esportivo de escolas do Maranhão. Hoje é um evento onde 99% da participação são de escolas públicas e do interior do Maranhão. Então ele é hoje uma ferramenta de interação entre esses jovens e entre esses alunos do Maranhão todo. A competição vai contar com aproximadamente 3.500 atletas divididos nas categorias infantil, infanto e paralímpica. O GEMES hoje tem uma estrutura muito grande, ele abrange todo o estado. Então a gente inicia as competições no dia 23 de junho com a regional de São Luís e aí depois a gente vai fazer as regionais do interior. O encerramento das fases regionais dos Jogos Escolares Maranhenses é dia 27 de julho e os classificados se enfrentam na fase final a partir do dia 10 de agosto. A novidade desta edição é o aplicativo oficial do evento, que vai permitir aos atletas acesso à programação e a outras informações. Alguns jogos da competição vão ser transmitidos ao vivo via redes sociais. A qualidade dos programas de pós-graduação é avaliada constantemente pelo curso de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior CAPES. E esse foi o tema do seminário quadrional que aconteceu aqui na UFMA. Aniele Pimentel tem mais informações. Com o crescimento na qualidade dos programas de pós-graduação, a Universidade Federal do Maranhão vem mantendo avanços importantes em seus cursos. Em 2017, o resultado da avaliação da coordenação de aperfeiçoamento de pessoa de nível superior foi positiva. O sistema nacional da pós-graduação dobrou a quantidade de cursos de doutorado, o nível mais alto da formação acadêmica, e triplicou os cursos de mestrado profissional, assim como o número de mestrados acadêmicos que cresceu 65%. Para falar destes avanços e desta positiva avaliação, o professor João Batista Carvalho Nunes, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará, esteve aqui no campus da UFMA ministrando uma excelente palestra no cenário Avaliação Quadrional CAPES 2017-2020, que levou os participantes à compreensão das regras do jogo da avaliação quadrional da área de educação da CAPES. O evento foi organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão de Ensino de Educação Básica e pelo Programa de Pós-Graduação em Educação. Aniele Pimentel para o Jornal da Manhã. E no próximo bloco, o turismo movimenta a economia local da cidade. A gente volta já já.